Olá, no vídeo de hoje vamos falar sobre fechamento de ciclo e início de ciclo. Todo aniversário, hoje é meu aniversário, 34 anos, então eu decidi fazer esse vídeo a respeito de aniversário falando um pouco de fechamento de ciclo e início de ciclo, o que seria isso? O fechamento de ciclo é aquele momento que a gente analisa tudo aquilo que a gente quer deixar para trás, tudo aquilo que não serve mais, coisas do passado que já não tem mais importância e relevância nas nossas vidas, mas que serviu para a gente analisar, para a gente ter um discernimento melhor. Então, assim, no momento que a gente faz o aniversário, no dia do nosso aniversário, é importante a gente fazer uma autoanálise de tudo aquilo que a gente quer continuar levando e tudo aquilo que a gente não quer mais continuar levando, seja pensamentos, emoções, comportamentos, pessoas, sentimentos. Então, a gente faz uma autoanálise, como se fizesse uma limpeza, uma arrumação na nossa casa interior, que pode ser nível mental, nível emocional, nível comportamental, social, nas relações. Então, no dia do nosso aniversário, a gente deve fazer uma análise daquilo que a gente gostaria de mudar, daquilo que a gente não quer mais que continue na nossa vida, mudar também a questão de perdoar pessoas, também pedir perdão para pessoas. Então, assim, é um momento de limpeza, de organização, de reciclagem, fechar mesmo ciclos e começar um novo ciclo, começar novos projetos, novos comportamentos, novos sentimentos. Então, iniciar aí um ciclo mais positivo, mais maduro. Então, achei importante fazer esse vídeo hoje para que vocês, quando forem fazer o seu aniversário, todo ano, façam essa análise, essa reforma íntima, essa organização psicoemocional, onde você fecha ciclos e inicia novos ciclos, como se fosse uma reciclagem, estando aí mais maduro, vivendo aí melhores anos, né? Então, fazer disso uma coisa positiva. Então, não é só o final do ano que a gente pode estar fazendo esse trabalho interior de fechar ciclos e iniciar ciclos, de renovação. Então, assim como as fases da lua, assim como as estações do ano, a gente também precisa, a gente é cíclico, né? Então, a gente também precisa, em determinados momentos, como o aniversário, por exemplo, fazer essa reforma, essa análise para nos tornar seres humanos melhores, viver de uma forma melhor e ser mais maduro a cada ano que se passa, fazendo desses anos, anos melhores vividos, né? Então, esse é o vídeo de hoje, o recadinho, a orientação, a dica do vídeo de hoje, aproveitando aí meu aniversário para estar compartilhando com vocês um pouquinho do que eu faço dentro da minha mente, dentro do meu coração, na minha vida, todo ano quando eu faço aniversário. Um grande abraço, se inscreva no meu canal do YouTube, Doutora Michele Cunha, clica no sininho para ficar por dentro dos vídeos novos, recebendo as notificações, um abraço e até o próximo!